Meu nome é Lúcio Linhares, sou faixa preta de jiu-jitsu brasileiro e o nome da minha equipe é Finland United. Eu considero que eu tenho a mão direita bem pesada e eu gosto de roubar com soco. Bom, eu sou melhor no chão do que em pé, mas eu tenho treinado bastante em pé e eu procuro sempre melhorar. Eu vou lutar com o Professor X no 100% Fight. Eu me chamo Xavier Popocam, eu sou o Professor X, eu sou um combattante da Snake Team, meu estilo de base é o Muay Thai e o MMA. Eu sou um combattante rapido, explosivo, muito poderoso para minha categoria de poids, e eu tento de ser o mais completo possível. Quais são os pontos baixos? Os pontos baixos? Justamente, na minha equipe, eu trabalho o mais possível para não ter pontos baixos, então os pontos baixos deviam meus pontos baixos. Eu sou um combattante Lúcio Linhares. Ele é um combattante puissant, um expert em jiu-jitsu brésilien, campeão do mundo de jiu-jitsu brésilien e ceintura noire. Ele é um jiu-jitsu muito preciso e é um muito bom combattante. O Xavier é um lutador bem perigoso, muito bom em pé. Eu não sei o quão bom ele é no chão, mas estou aí para experimentar, para ver o que vai acontecer. Eu acho que no sol, eu vou ter que ser muito vigilante, porque ele me deixará passar muito pouco de errores. Eu acho que ele vai usar o Muay Thai e tentar manter a luta em pé. O primeiro francês que eu lutei foi o Kawa Moussou, um grande lutador da França. Eu dei sorte na luta, acabou que um direto pegou bem dado, mas é a primeira vez que eu luto na França contra um francês, então eu vou estar na casa dele, quando eu lutei com outro francês foi na minha casa, então vai ser um pouco mais de pressão. Não se passa por que nós viremos para se olhar no blinde dos olhos durante 3 rounds, então, assim como ele que eu, nós vamos nos entrar dentro, isso será um afrontamento. Para mim, a luta foi terminada no primeiro round por finalização. Professor, espero que você esteja preparado. Eu estou preparado. Espero que a gente mostre uma boa luta para o público. O Tio, é a luta de 100% Fight 4, é a luta da punição. Tempo裡面, eu vou pensar noوں. Com licença no último ritmo, sim.